Direção de Transporte e Comunicação, Cova Lima, lá e edifício próprio, não menos recursos humanos, pode dificultar serviço ao atendimento público. Diretor do Serviço Municipal, Direção de Transporte e Comunicação, município Cova Lima, Joaquim Guzmão, relata. Direção de Transporte e Comunicação e Cova Lima, é de funcionário na Indrua. Também há o atendimento para o cliente de betrata, carta, condução, incluindo o documento, carreta no motor. Mas o funcionário Ida destaca o posto integrado, fronteira, mota, massa, não é o funcionário Ida. Também, em cada lugar, atende o cidadão Rua Nulo, Tô Otolo Nulo, Ressin, cada lugar. Então, eu vi a colher os documentos. Eu vou encerrar os farinhas de motor e eu vou encerrar a lista. Eu vou encerrar a lista de documentos. Eu vou encerrar a foto com meu neném e vou fazer a foto. Eu vou encerrar a família. Eu vou encerrar o Sarmão e o banco. Eu vou encerrar acommerem e a reunir o documento. A minha receita é a sina, a sina é o tomo que foi com falecida, se o ser lá limar. Nia acrescenta, além de menos recurso humano, direção nem mostra a ilha edifício próprio. Também a direção não utiliza espaço de isolamento, com medida metro 3x3. Não é dificulta ter mais ato arranjena no arquivo documento essencial serviço nian. A dificuldade me enfrenta, primeiro o fato do atendimento lá digno, lá do insuficiente. Rússi Covalima, Santiago Moriz, Barerta Tiele.